As pessoas, às vezes, acham que está tendo uma dificuldade dentro de um jogo, né, acho que dificuldade é só você pensar na forma que você começou, no jornalismo, por exemplo, né, então você fala assim, ah, essa entrevista vai ser difícil, não, difícil foi o começo da carreira, aquilo que você teve que plantar, então às vezes a pessoa fala, ah, tô com medo de jogar, o jogo vai ser difícil, não, meu amigo, difícil foi o início, na época que eu tinha que jogar por um prazo de comida, sabe, chegar e mostrar de uma forma bacana que vale a pena, sabe, a gente não tem que ter medo de nada, né, mas o medo existe, né, o medo existe, mas a gente planta isso na cabeça, você convive com o medo e consegue acessar outras memórias que te dão coragem, mas a gente planta isso na cabeça, e isso não é bom, isso não é bom, o que é bom plantar na cabeça, então, coisas boas, pra quem tá nos assistindo aqui, é um atleta que tá começando, coisas boas, e tá seguindo o Serginho, mas o cara não vai ser campeão como você, não vai conseguir uma medalha de ouro na Olimpíada nem uma medalha de prata, mas o esporte pode transformar ele, mas ele não precisa ser medalha de ouro pra ser referência dentro da família dele, ele basta ser uma boa pessoa, eu falo, ele basta ser uma boa pessoa pro teu pai, pra mãe dele, pros irmãos, pros amigos, ser uma boa pessoa, né, eu, cara, ser ídolo no Brasil é a coisa mais fácil que tem, casé, é a coisa, é só jogar vôlei, cara, eu jogo vôlei e não virei ídolo, mas é, mas é o que eu tô falando, as pessoas te pintam como herói, se você jogar futebol, a bola bater na sua canela, você tá nos jornais, cara, é a coisa mais fácil, você fazer uma música ruim, era viralizar, você não anda na rua no outro dia, esse tipo de ídolo eu não quero ser, cara, não é esse, o ídolo legal é aquele que você ajuda teu pai, tua mãe, você é exemplo dentro da sua casa, você chega dentro da sua casa, você fala pro teu filho, ó, o pai conseguiu hoje, aí é legal, cara, isso aí é bacana, agora essas coisas, ah, medalha, bicampeão onímpico, as medalhas estão lá em casa, só servem de história pra contar, cara, elas não garantem meu futuro. Você, desde o começo da nossa conversa, você traz bastante, você vai jogando a conversa, vamos dizer assim, pra esse lado da preparação emocional, de questão de valores, do aspecto da liderança, você tá falando basicamente de aspectos emocionais, psicológicos, né, e menos dos aspectos técnicos. Antes de começar aqui o correria, a gente tava batendo um papo até da NBA, né, que tá rolando os playoffs e tal, é, tanto basquete quanto vôlei, você falou, você convive com erros e acertos muito rápidos, a gente percebe durante o jogo a flutuação emocional que acontece, um time às vezes tá mais confiante do que o outro, como é que você faz naquele momento que o seu time, que o time tá perdendo, você tá disputando uma coisa que é tão importante quanto uma medalha, e ali, e aí você tá passando por um momento ruim, pelo que você tá falando, você era o cara que tentava levantar o time, é um papel de capitão até, né? É, o esporte coletivo, primeiro, o esporte coletivo, é, onde trabalhar com pessoas é muito complicado, quer dizer... Ô, ô, qualquer gestor, empreendedor, qualquer recurso... Trabalhar com pessoas é muito difícil, cada pessoa tem uma forma de assimilar um erro, cada pessoa tem um jeito de pensar, né, e você, de alguma forma, você tem que mostrar aquilo que você adquiriu durante anos e tentar passar de alguma forma pra essa pessoa. Eu vou dar exemplo à minha geração de 2004, eu lembro que na época o Bernardinho xingava todo mundo, e tava tudo certo, tava tudo certo, a gente absorvia aqueles xingamentos, não é xingamentos de jogando o cara pra baixo, mas puxando o cara, tipo assim, ó, você tem condição de fazer isso, né? Hoje, aqueles xingamentos não funcionam, porque essa geração, a gente não pode xingar essa geração, não tô falando dessa geração da seleção brasileira, num contexto geral, das pessoas... Eu tô falando de geração G, Z, Y, Z, assim... É, hoje não pode, hoje não pode... É um outro tipo de aprocho. Exatamente, eles vão absorver de uma forma errada, você tá entendendo? Eles vão absorver de uma forma errada, porém, eu acho que assim, a coisa boa é você mostrar de uma... De alguma forma, que dá. Você vai perder, nós vamos perder, não tem... Nós vamos perder, mas o problema é você falar assim, perdi e desisti de fazer a coisa. Não, não vamos desistir de fazer nunca, amanhã nós vamos se preparar mais ainda. Vamos se preparar mais ainda. Se eu acordava às oito pra treinar, amanhã eu vou acordar às sete. Eu vou causar um desconforto. Eu não quero conforto, eu vou causar o desconforto. A gente tem que causar o desconforto na vida da gente, senão a gente se acomoda. O que não dá? O que não dá? O que não dá? Tchau, tchau, tchau! Obrigado.